Faltam oito minutos para as duas horas da tarde, continuamos aqui com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco eu converso com o Romeu Cordeiro, ele é conselheiro federal do Conselho de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia. Romeu, obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Hoje que é um dia importante para a sua profissão, que é considerado o dia internacional do farmacêutico. Você esteve hoje pela manhã na Câmara de Vereadores e fez barulho por lá e falou a respeito de uma campanha chamada Receita Legal. Explica um pouco para a gente como é que funciona isso. Fomos convidados, foi um convite do vereador e farmacêutico Laércio, convidou toda a classe farmacêutica, como bem também os seus representantes. E na oportunidade nós estivemos lá, reforçamos a importância do profissional farmacêutico, falamos do dia internacional do farmacêutico, mas não poderia deixar a oportunidade passar e trazer uma problemática que nós farmacêuticos enfrentamos no dia a dia. Essa problemática é a questão da receita, da legibilidade da receita. Nós não precisamos de legislação porque já temos arcabouço legal suficiente para isso. Nós precisamos trabalhar mesmo políticas públicas, a consciência dos profissionais prescritores, da população para que exija que o profissional que naquele momento da atenção, da atenção, do atendimento, ele faça a prescrição de forma legível. Escreva de forma que a pessoa compreenda. Porque tem alguns garranchos que os médicos escrevem que são de lascargas. É complicado porque isso coloca em xeque a atuação do profissional farmacêutico, coloca em xeque a atuação até mesmo do profissional prescritor. E a segurança do paciente. O papel do farmacêutico é esse, é orientar, o papel do conselho é garantir que a sociedade seja assistida por esse profissional. Quando o paciente chega no balcão da farmácia com aquela receita que é ilegível, qual é o procedimento? E o farmacêutico não consegue também traduzir aquilo ali. Qual é o procedimento? O procedimento é na dúvida não dispensar, primeiramente. Não dispensar. Na dúvida não dispensar o medicamento. Se ele está na dúvida, ele não vai dispensar o medicamento que seja duvidoso. Então, na dúvida não dispensar, primeiramente, entrar em contato com o profissional prescritor, porque essa é uma das atribuições do profissional farmacêutico, é fazer essa ponte entre a população e o profissional prescritor se houver necessidade. Mas também cabem outras medidas com órgãos sanitários, inclusive até, dependendo não só da legibilidade da receita, mas tem algumas outras questões sanitárias que o profissional pode até incorrer em responder processo ético-disciplinar. Exatamente, queria perguntar. Porque se um determinado profissional, um médico, insiste em fazer a receita daquela forma, e aí o conselho regional vai lá, fala com o camarada e o camarada insiste em manter aquele padrão. Ele pode ser penalizado de que forma? Sim, o profissional prescritor, independente se for médico, dentista, médico veterinário, ele está passível de responder processo ético no seu conselho de classe. Então, no caso do CRM, o Conselho Regional de Medicina Veterinária? É, no conselho que ele tem a jurisdição. Então, ele está passível a responder processo ético no seu conselho de classe. O Conselho Regional de São Paulo desenvolveu uma campanha muito interessante. E nós, do Conselho Regional de Farmácia, nós espelhamos nesse modelo que foi feito em São Paulo, foi muito bem aceito pela população. E estamos em plena campanha. Já falta, acho que, mais ou menos uns 30 dias para encerrar a campanha. Após o término da campanha, nós iremos consolidar todas as receitas que foram recebidas no conselho e vamos se debruçar e acionar os respectivos conselhos de classe, se houver necessidade. O meu, você que pertence ao Conselho Federal, então, portanto, você participa de discussões que têm impacto em todo o país. Como é que você poderia classificar o Acre, o que tem acontecido aqui no universo da farmácia, em comparação com os estados da região norte, por exemplo? Olha, eu vou até bem além, não vou me estender muito, mas o Brasil, de uma forma geral, vem se destacando muito nessa parte, a profissão farmacêutica. Neste último domingo, a Federação Internacional de Farmacêuticos premiou o Conselho Federal de Farmácia do Brasil pelas suas atividades em favor da população. No ano de 2018, o Conselho Federal de Farmácia montou uma caravana e, em parceria com uma grande emissora de televisão, percorreu nove estados da federação. E nisso aí deu uma grande visibilidade para a profissão farmacêutica, a população que saiu ganhando com isso, com uma série de atividades que foram desenvolvidas e, nesse último domingo, a Federação Internacional premiou o Conselho Federal de Farmácia do Brasil por essas ações à comunidade. Então, assim, voltando à pergunta, o Acre, ele é um estado pequeno, né, que possui a menor quantidade de farmacêuticos no país, proporcional, assim, à população. Nós temos aproximadamente... Nós temos aproximadamente seiscentos e poucos farmacêuticos e Roraima tem quase oitocentos farmacêuticos. Nossa! É. Mas, assim, está avançando muito, já temos duas faculdades locais no estado do Acre, uma delas já está formando a sétima turma, né, a outra, se eu não me engano, está no sétimo período. Então, assim, a profissão farmacêutica está crescendo, existe espaço ainda para os que estão formados e os que ainda vão se formar. Sabemos que temos muito para avançar, principalmente essa questão salarial. O Conselho não é atribuição do Conselho regulamentar salário de profissional, mas nós entendemos que o caminho é a parceria. Então, o Conselho Regional de Farmácia... A presença no interior também, imagina. Isso, com certeza. Nós estamos parceiro do sindicato dos farmacêuticos do Acre, para ver se a gente consegue, de mãos dadas, entrar em um consenso com o patronal, que são os proprietários de farmácia. O meu, eu queria agradecer a tua vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Parabéns pelo Dia Internacional do Farmacêutico. E espero que o Acre dê uma melhorada, pelo menos nessa quantidade de farmacêuticos, porque a gente perdendo para Roraima está danado. É, mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Obrigado mesmo pela sua vinda aqui. Lembrando que esse terceiro bloco do programa é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.